Aperta, não! Adivinha, eu faço ela na porta. Pera aí, na boca. Aqui, olha. História. História. Estão para ver? A corrida! Posso fazer a corrida? Não vou perder a corrida. Vamos fazer o que? Vai! Tá ficando barrigudinho. Gente, eu só voltei e faço. Tinha que fazer corrida aqui com você. Eu vou abrir aqui. Não, não sei o que eu estou rapido. Aperto. Aperto. Queira! Queira. Queira. Queira! Por que você vai levar ele para a cozinha? Ó, vovó, pode me dar um livro de história? fizeram corte vó grava aqui aí não tem casa não é casa vó geografia página 12 só página 12 13 e 14 e a história página 12 história história página 12 e aí e aí e aí O que é francês? Eu quero que tomei aqui comigo. Tá, comei, comei, comei. Pode ir. Vai ser correta, poxa, vai ser correta, vai ser correta, vai ser correta, vai ser correta. Vai inventar as letras aí. A-ti-vi-ti. Atividade. Pronto. Que eu sei ler. Tá certo não. Por que você quer celular ir em pé desse jeito? Vai cair e vai quebrar. Calma aí. Bora, isso aqui, atividades. Tira isso. Ana, vai cair e vai quebrar. Ó, aqui, peraí. Tem várias atividades, né? Então, vamos ver aqui. brincar. 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 Praticar. Brincar. Praticar. Esporte. Esporte. É. 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 Antes. De. De. Tudo. Tudo. Um. De. Direito. 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 Me. Seu. Seu. É. 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 Gar. 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 T. Do. Dó. É garantido. Dó. É. Garantido. É garantido no Estatuto da CRI É garantido no Estatuto da CRIANÇA É garantido no Estatuto da CRIANÇA É garantido no Estatuto da CRIANÇA Brincar, praticar esportes e se divertir é, antes de tudo, um direito seu É garantido no Estatuto da CRIANÇA CRIANÇA MAS A HORA E LUGAR CERTO 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 PARA PARA ISSO ISSO UM 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 Eu vou ler para você entender para fazer isso. Presta atenção aqui. Indejejada, podemos atrapalhar a professora enquanto ela estiver nos explicando um assunto. Então, tem hora e lugar para brincar. Se brincar na hora da aula, vai atrapalhar a professora. Ah! Não é? Quase o primeiro ano que todo mundo estava falando muito alto e estava atrapalhando os coleguinhas que estavam ali. Isso, agora aqui. Ao brincarmos na igreja. Já na igreja, em hora indesejada, podemos atrapalhar. Já podemos atrapalhar outras pessoas. Aqui. Ai, pô, eu estou cansada. Não. É a última. Não, ainda tem essa e essa. Se você não parar, aqui de novo. Ao atrapalhar, brincarmos no supermercado. Atrapalhar, brincarmos no supermercado. Está na igreja. Se você não está na igreja. Não, ainda tem essa e essa. Prejuízo, um baita prejuízo, um baita prejuízo ao nosso ré. Responsável, responsável, responsável. É, agora aqui, aqui é de novo. Ao brincarmos distantes da presença. Mas não uso lápis. Distantes da presença. Presença de um adulto. De um adulto conhecido. Podemos nos meter em situações arriscadas. Eu pensei que você ia avançar em cima da serra. Agora que você já sabe que brincar é um direito seu, mas que é a hora e lugar certos para isso, vamos responder as atividades para ficar ainda mais legal. Então, circule a foto que mostra a criança que está tendo o seu direito garantido. É esse. Então, circule. Aqui, eu estou meçando o celular aqui. Ai, 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 ai. O resto agora é fácil. O que você diria à criança da foto que você não circulou? Escreva uma frase, ai meu Deus, e depois leia. Não, 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 não. Não, não, não. Isso é assim, presta. Presta. Para a sua professora. O que é que você disse para essa criança? Que ela está trabalhando. Ela devia brincar. Ela devia brincar, coitada. Pois é, vai. Coitadinha. Volta aqui, ela. Ela. E L a. E. Ela. É la. E a. Está. E não deu certo, não, não é franzel? Não, separado. allocation. Ela da esta é a s. É, 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 está É, 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 é Ela está Vai, bota, está T, A T, A Aí tem aquele acento no A Ela está É Deixa eu botar aqui Que ela está Tá Mãe Mãe, dá para medir e deitar Não, é que ela não está Ela Ajeita aqui o A que eu apaguei Ela Não Quem é, menino, que tu está tão revoltado em cima da séria? Ela não Foi, menina, ele foi para cima de ti Ela não Está Está Como é que você botou aqui? Está É, 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 é Nó está no. Nó. 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 Tá certo. Direito dela. Separado? Aqui, ó. Direito. É, é separado. Direito. Esse daqui? É. Direito. A senhora não precisa nem falar, que eu posso ver daqui. Pois é, pois então pode. No direito. Direito. Vou ter separado. Sim. E o que foi? Hein? Mas ela ia ou vinha? Ia. Ia? É. Aí hoje é sexta-feira é capaz dela ir lá para o... E aí? Olha a casa já. Aí ia para casa dela, a casa é. Porque é perto de lá, já, na vez. Ei. Na bala, ali, certo? Dela. Mas tu passou aqui. De costa. De costa é de ósse. É? Ei. Não deu certo fazer isso. Tem que fazer de novo. Ficou sujo. O rapaz que bate ao x, né, senhora? Você peça o médico para... Peça de novo. Dela. Dela. Dê separado. Tá. Ficou sujo. Sujo é o que esse x, né? Aqui, D-E-L-A. Por que que ela fala assim? É porque ela tem uma vista ali? Não. Invenção. Dela. Aqui fica bem grandão, ó. Olha a primeira danada, mãe. Ele é esperto, né? Agora vamos ver aqui. Organize as sílabas que estão escritas nas tarjetas da mesma cor e descubra as palavras que estão faltando na frase. e abaixo. Bora aqui. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Aqui... E em... Existe. Se a gente ficar longe dos adultos podemos nos meter em... Cadê? Nos meter... Em uma rua. E quê? Vou fazer esse aqui, eu tô com dor de cabeça. Toda criança tem o direito de não brincar na escola, brincar, participar, praticar esporte de vestir e trabalhar. Qual é o que tá certo aqui? É o do meio? Eu do meio. Pronto. Depois eu vejo esse. Eu não fiz nem direito aqui. Para o meu lixo. Para o meu lixo. Será que é o café agora não, né? Tchau.